Meus queridos amigos, meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil, olha só. O nosso amigo Paul Santos, da família Eletrônica Fácil, do nosso grupo VIP do Telegram, nosso querido aluno do curso de Eletrônica Fácil, ele fez a seguinte pergunta e acho que a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Porque ele falou assim, professor, eu tô fazendo uma fonte simétrica que vai ter uma tensão de saída positiva, regulada e uma tensão de saída negativa, regulada. Até aí tudo bem. Só que eu ainda não entendi como é possível que o positivo do capacitor eletrolítico ele esteja indo pro aterramento, pra referência negativa de 0V da nossa fonte simétrica. Isso não vai fazer com que o capacitor estoura, exploda, isso vai gerar um defeito no meu circuito eletrônico? Professor, qual é a razão do positivo do capacitor eletrolítico e no GND da nossa fonte simétrica? Tem que você explicar pra mim? É claro que sim, pô, a dúvida de um é a dúvida de milhares de pessoas. Então vamos pra cima, ó. Quando a gente fala em grana, tá? Quando a gente fala em dinheiro, R$100 é positivo? Sim ou não? É positivo em relação a 0 reais. Tudo bem? Então R$100 é positivo em relação a 0 reais. Assim como R$200 é positivo em relação a 0. E R$200 é positivo em relação a 100, porque R$200 é maior do que 100. Conseguem entender isso? Tá. Agora, beleza. Agora, se eu pego, por exemplo, R$1 milhão. R$1 milhão de reais. R$1 milhão de reais é positivo em relação a 0 reais? É. É positivo em relação a 100 reais? É. É positivo em relação a 200 reais? Mas se eu fizer a análise contrária, R$100 é positivo em relação a 1 milhão? A resposta é de forma alguma, né? 100 reais vale muito menos do que 1 milhão de reais. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é para contextualizar, para você fixar na sua cabeça isso, tá? Muita gente tem essa dúvida, essa pergunta. Ou seja, eu só vou saber quem é positivo e quem é negativo se eu determinar uma referência. Veja, se eu, professor Rodolfo, tenho 0 reais, não estou devendo e nem tenho grana sobrando. Mas aí, putz, tem alguém aqui do meu lado que está devendo 300 reais no banco. Eu sou positivo ou negativo em relação a ele? Pô, se eu não estou devendo, eu estou zerado? Eu sou positivo em relação a quem está devendo 300 reais. Ou seja, 0 também, tá bom? Ou seja, 0 também é positivo em relação a negativo. Você ter 0, você também pode ser positivo em relação a quem está com negativo, quem está devendo. Tá bom? Então, olha só que interessante. O capacitor eletrolítico, ele tem os terminais dele, que são os terminais positivo e negativo, né? Então, olha que interessante. Nesse circuito da fonte simétrica, nós temos aqui um trafo, um transformador, com entrada em 110 volts. Correto? Então, tem aqui a entrada em 110 volts. Transformador, você vai ter uma saída que vai ter metade da tensão com referência do meio para cima e metade do meio para baixo. Tá bom? Por exemplo, mais 12, menos 12. Tá bom? Quando você passa pela, quando você pega essa tensão total aqui, você passa pela ponte retificadora de diodos, você vai gerar aqui nesse ponto, o positivo retificado e o negativo retificado. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 12 mais 12, eu vou ter um total de diferença de potencial de 12 menos 12, eu vou ter 24 volts aqui. Tá bom? Só que aí, quando eu pego esse positivo de 12 e eu uso como referência aqui o centro do transformador, que é o nosso zero volt, 12 em relação a zero é positivo. Tudo bem? Então, eu pego o positivo do capacitor eletrolítico e ligo no 12. E o negativo dele ligo no zero, que é o centro do transformador. Tudo bem? Quando eu pego o menos 12, que é a polaridade negativa retificada que está aqui e analiso aqui, menos 12 em relação ao centro do transformador, que é zero, que é zero, é negativo. Ou seja, na fonte simétrica, no regulador negativo, no 79, porque eu tenho 78,05, que é o regulador positivo linear de 5 volts. E eu tenho 79,05, que é o regulador linear negativo de menos 5 volts. Tá? Quando ele recebe a tensão de menos 12 aqui, o menos 12 é negativo em relação ao centro do transformador, que é zero. Ou seja, o centro, que é zero, é positivo em relação à tensão negativa que está entrando no regulador de tensão. E é por isso que o capacitor C2 está com o terminal dele positivo no zero, que é a referência da derivação central do transformador. E o terminal negativo está vindo na entrada do regulador, porque o positivo é o zero volts e o negativo é a tensão que está entrando no regulador de tensão negativa. Então, é por isso, Paul Santos, querida família eletrônica fácil, que o positivo do capacitor de estabilização de tensão e filtro de tensão, do seu regulador negativo, ele vai para o zero e o negativo dele vai para a entrada do regulador, porque o centro do transformador é mais positivo do que a tensão negativa que está entrando na entrada desse regulador. Tá bom? Então, nesse caso, toma muito cuidado. O capacitor de estabilização do 7805, normal, positivo está entrando aqui e negativo é o zero. Para o regulador negativo, você tem positivo no zero e negativo na tensão negativa que está entrando retificada na sua entrada. Tá bom? Isso está certinho, tem que ligar assim mesmo e se você ligar invertido, alguma coisa invertida aí, é aí que pode ter algum problema, alguma explosão, então tome muito cuidado. Tá, Paul? Então, é por isso que você liga os capacitores de filtro e estabilização da fonte simétrica dessa forma, conforme nessa imagem incrível, maravilhosa, sensacional, que a gente usou para explicar aqui para você. Tá bom? Então, está certíssimo. espero que você tenha compreendido, tá bom, Paul? Tudo que a gente explica, que a gente faz aqui, é com muito carinho para todos vocês. Beleza? Lembra sempre que positivo e negativo depende da referência, tá bom? Mas quem vai ser positivo mesmo é quem entrar na nossa semana da Eletrônica Fácil do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro, acessando os links aqui da descrição do vídeo no curso www.eletronicafácil.com.br Baixa lá o seu ebook gratuito de mais de 140 páginas do nosso fantástico mundo da eletrônica, tá bom? E aí já se inscreve gratuitamente na semana da Eletrônica Fácil do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro, tá bom? E já para não perder qualquer possibilidade de perder os conteúdos que você está fazendo, entra nesse grupo VIP aqui da semana da Eletrônica Fácil e que quem estiver lá vai ter uma condição incrível e maravilhosa para se inscrever na turma de setembro que é a turma comemorativa dos 100 mil inscritos do querido canal A Eletrônica Fácil. A nossa querida placa está aqui e a gente quer comemorar junto com vocês e para todo mundo que estiver nesse grupo incrível, maravilhoso e sensacional tem surpresas maravilhosas vindo por aí. Fechou? Então não esquece baixe seu ebook acessa aí cursoseletronicafácil.com.br te vejo lá para a gente fazer uma semana da Eletrônica Fácil incrível maravilhosa e sensacional. Fechou? Hashtag aprendiprofessor tamo junto um forte abraço e valeu!